Caiados, cena 2, Anjos Caiados Gilson de Mello Barra Se for preciso faz a guerra Mata o mundo, fere a terra A voz que canta uma canção Se for preciso canto um hino Louva a morte Viola e noite doarada No sertão é por espada Espiança, divinça O mesmo pé que dança o samba Se preciso vai adotar Capoeira Quem tem de noite a companheira Sabi que apanou Amém.